Olá, concurseiros! Olá, concurseiros! Tudo bem, pessoal? Como vai esta força? História do Ceará. Vamos começar essa jornada maravilhosa. Confesso que estou fascinado pela dinâmica, pelas nuances da história do Ceará. Baixe o seu material e vamos mergulhar. Vamos mergulhar na história do Ceará. A gente fez uma pesquisa muito densa, muito intensa, para você, de fato, ficar bem preparado para o concurso da PM Ceará. Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar a história do Ceará. Vamos trazer uma visão panorâmica. Eu fiz a tripartição e até achei interessante que eu peguei muitos livros que também trabalham com esta perspectiva. O Ceará colonial, o Ceará imperial e o Ceará republicano. Isso até facilita a sua vida, né? Se, de repente, você já tem uma boa base na história do Brasil, a gente vai trabalhar com alguns conceitos. Vamos fazer uma vinculação de alguns eventos. Por exemplo, a Revolução de 1817. Qual foi a participação do Ceará? Quais os impactos no território que hoje chamamos Ceará? Mas, antes, eu sempre gosto de trazer dados gerais para você se localizar. É importante, né? Trazer também aspectos geográficos, apesar que não está sendo cobrado aí no edital. Porém, eu gosto porque eu vou falar de algumas cidades, vou falar de algumas áreas, de algumas mesorregiões do Ceará. É importante você se localizar. Beleza? Então, aí, localização do Ceará, né? Nosso querido Nordeste, lindo Nordeste. E, claro, né? Essa divisão em mesorregiões, micro-regiões geográficas. Até eu trouxe para vocês aqui um presente. Até agradecer também ao pessoal, né? O governo do estado do Ceará que tem, de fato, um trabalho muito bacana em relação a mapas, tá? Então, aqui eu vou, nesse momento, pessoal, no início desta jornada, da história do Ceará, vou precisar trazer para vocês estas localizações, porque permanentemente eu vou falar o nome, como eu disse, né? De alguns municípios, de algumas áreas. E aí, se de repente você não conhece o Ceará, é a oportunidade de mergulhar agora nesse mapeamento. Então, aqui eu selecionei alguns mapas para trazer para vocês, tá? Esse daqui que eu vou colocar agora na tela. Deixa eu só compartilhar, porque, de fato, é aquela aula que a gente vai sair bem abastecido. Esse é o nosso principal objetivo, tá? Que você saia daqui com essa riqueza e segurança para fazer a prova. Então, vamos lá, olha. Olha só que bacana, né? Que mapa maravilhoso, né? Então, vamos lá. Trazendo aqui só a localização, pessoal, a distribuição, né? A Organização Política Administrativa do Ceará, nós temos as mesorregiões, tá? Destacando aqui Noroeste Cearense, tá? O Noroeste Cearense, aqui, né? O número 1. Temos também o Norte Cearense, o número 2, identificado aqui como 2, tá? Em seguida, tem a região metropolitana de Fortaleza, aqui o 3, tá? A região metropolitana de Fortaleza. Agora, a gente vai começar a falar intensamente do Icertuã em Cearense, tá? O número 4. Então, essa região aqui, ó, o número 4, essa área aqui, tá? Destacando, deixa eu pegar aqui, né? Aqui, algumas cidades, alguns municípios que iremos falar aqui nessa parte do Icertuã em Cearense. Jaguaribe, tá? O número 5. A gente vai falar bastante também de Jaguaribe. E, claro, né? Vamos começar a falar de forma bem insistente, tá? O centro-sul cearense, onde você tem aqui, olha, o número 6. E, galera, o sul cearense, tá? O sul cearense. Vamos destacar a questão do Araripe, falar também sobre esse processo aqui, né? De organização, de ocupação. Destacar aí também a questão da pecuária aqui no sertão do Ceará. Então, se ligar, até falar um pouquinho também da pré-história, né? Vamos falar um pouquinho da pré-história, pré-história do Ceará e a gente vai citar aqui algumas dessas áreas. Então, aqui você tem essa divisão, essa organização em mesorregiões. Agora, em relação a micro-regiões, vamos falar bastante, tá? Vamos falar bastante, olha só, do Cariri, tá? Vamos falar bastante do Cariri. Cariri tem aqui, olha, o número 32. Então, vamos falar bastante dessa região aqui do Cariri. Vou destacar também aqui uma outra área interessante, tá? Olha, o sertão de Iamuns, tá? Iamuns. Vamos destacar alguns conflitos que marcaram essa região, né? Conflitos envolvendo famílias. Até vamos responder questões, em relação a isso, em nossa preparação para o concurso. Então, em linhas gerais, esse é o nosso objetivo. Uma localização para, quando eu citar, falar daquele, daquela localização, falar daquele evento histórico, você já sabe, mais ou menos, onde se localizar. Eu vou deixar depois esses mapas, tá? Alguns mapas que eu acho interessante você trabalhar com a chamada geohistória e aí vai facilitar também a tua vida, tá bom? Então, vamos agora trazer, vamos voltar aqui, né? Nossa jornada, deixa eu voltar aqui para o slide principal, tá? Na tela aí, enfim, dados gerais para você se localizar. Então, tá tudo certinho aí, né? Vocês estão já bem localizados. Vamos agora trabalhar, né? Com a parte da história, tá? Estamos na chamada geohistória, trazendo aqui mapas, deixando você, de fato, bem localizado para você não ter dificuldades. Professor, o conteúdo programático do concurso aborda a partir da colonização, mas a história do Ceará começa com a chegada de Cabral ou de Pison, porque a gente também vai fazer esse debate aqui nessa aula? Não, pessoal, claro que não. O Edital não pede, mas é interessante a gente trazer logo no início que esse território que hoje chamamos Ceará, tá? Ele foi habitado aí por diversos povos indígenas e é importante a gente destacar. Até coloquei em um item, tá? Em uma questão para a gente responder lá no finalzinho, tá? Esses povos que habitavam o Ceará antes da chegada dos europeus. E aí vamos lembrar daquela chamada pré-história do Brasil, que também a gente pode vincular aqui com a chamada pré-história do Ceará, tá? Então, ele lembrar da chegada do homem à América pelo Estreito de Berig, lembrar da nossa querida arqueóloga Nyer Guidon, né? Que traz uma datação que chega até a 48 mil anos antes de Cristo, a América já é ocupada e aí vai encontrar vestígios, tá? No Piauí, elementos que vem consolidar a tese da migração da América, não há 12 mil anos, tá? Como muitos cientistas norte-americanos falavam, mas isso, segundo ela, pode ser puxado para 48 mil anos antes de Cristo. Então, é interessante se ligar que antes de abordar a história do Ceará, a gente vai destacar justamente esses povos que habitavam esse território que hoje chamamos Ceará, tá bom? destacar também vestígios humanos em Itapipoca, tá? E no Cariri. Lembra que eu disse para vocês como é importante ficar ligadinho em alguns nomes que eu vou situar? Quem mora no Ceará já conhece essa área, tá de boa. Então, destacando aqui, olha, o Cariri, tá? Destacando o Cariri, porque aqui, galera, entra a chamada pré-história. Então, vou colocar aqui, olha, pré-história do Ceará. Professor, não estou na edital. Sim, não estou na edital, porém, eu vou trabalhar povos indígenas. Eu preciso saber as origens, em que momento, porque isso pode ser citado em algum momento na questão ali ao tratar do período colonial, beleza? Então, eu vou destacar Cariri e Itapipoca, tá? Eu trouxe até esse mapa que você depois pode explorar com tranquilidade, né? Pode aí fazer esse mergulho na história do Ceará, trazendo estas localizações. Ah, professor, não sei onde fica Itapipoca, então, destacando aqui, tá? Itapipoca, quando eu falo aqui em micro-região, fica na micro-região de Itapipoca, tá? Então, você tem Itapipoca, que a gente pode poder lembrar também, né? Da mesorregião, fica naquela mesa região 2, o norte cearense, tá? Então, você tem essa situação e, claro, a gente vai depois deixar para vocês o mapinha para vocês se localizando. Então, aqui, olha, a pré-história, os estudiosos encontraram vestígios no Cariri e também aqui em Itapipoca, tá? Então, destacando também, pessoal, aqui a gente não vai mergulhar, mas eu encontrei aqui alguns livros apontando que até dinossauros, é, vestígios, tá? Até de dinossauros no Ceará, tá bom? Então, esses animais pré-históricos. E aí, claro, a gente vai começar a focar a chegada dos europeus, tá? Mas é importante lembrar desse período, né? E um estudo até avançado. Peguei alguns livros que, de fato, né? Já tem como início contando essas pesquisas que foram realizadas e a riqueza, tá? É, destacar a própria Chapar do Arari, tá? Não sei se eu vou colocar, vou colocar aqui um resumo pra vocês, pessoal, porque aí é interessante tratar dessa pré-história, só pra você entender a riqueza da história do Ceará e essa dinâmica também, tá? Então, aqui a gente vai destacar nessa chamada pré-história do Ceará não está no Erital, mas é importante porque depois eu vou trazer alguns links, tá? Com essa situação aqui. Então, destacar, tá? Esses vestígios, vestígios encontrados em Itapipoca, tá? Itapipoca, Norte Cearense e também tá? No Cariri. Então, de Itapipoca ao Cariri, tá? E também enfocar para vocês que vestígios de animais pré-históricos, tá? Foram também encontrados no Ceará, beleza? E aqui eu vou trazer destaque para a chapada do Araripe. Lembra que eu disse a importância do mapa? Tá? Então, eu já mostrei onde fica a chapada do Araripe, tá? E aí, claro, né? Piauí, pegando Piauí, Ceará, a Paraíba e Pernambuco. Mas vamos focar aqui no nosso objeto de estudo, que é o Ceará, beleza? Então, na chapada do Araripe foram encontradas urnas urnas funerárias. Urnas funerárias. E as famosas pinturas pinturas rupestres. Professor, por que o senhor tá dando destaque a essa parte da pré-história? Por que se de repente aparecer alguma questão dizendo que, olha, antes das chegadas europeus não havia cultura, não havia tradição, não havia organização social, aí você vai marcar isso como falso, tá? Porque a gente já encontra aqui há milhares de anos vestígios, tá? E foi encontrado até fósseis e répteis, tá? Que data, galera? Fósseis que datam, uma concordância correta, Fósseis que datam de 113 milhões de anos. Então, é um trabalho bem interessante, tá? Já que eu citei aqui o Ceará, nessas pesquisas, destacando Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte, tem também Crato, Crato, Nova Olinda, Nova Olinda, Barbalha, Barbalha, e Santana do Cariri, Santana do Cariri. Então, um trabalho riquíssimo dos arqueólogos, daqueles que se dedicam a esse trabalho também, né, relacionado aos vestígios deixados por esses homens, tá? Na chamada pré-história do Ceará, beleza? Então, destacar também que essas pinturas rupestres, essas pinturas resultavam justamente, tá? Da mistura de um pó de rocha, tá? Até mesmo sangue ou látex de vegetais misturados com clara de ovo. E aí, destacar pinturas em Crato, tá? Nova Olinda, também Jaguaribe, Quixadá, Canidé. Então, aqui você tem essa perspectiva geral da chamada pré-história do Ceará. Agora, vamos destacar porque eu acredito que a banca não vai mergulhar nessa parte aí desses animais pré-históricos, de dinossauros, até um livro que eu estou lendo, um livro bem bacana, depois eu posso recomendar a vocês, o capítulo 1, ele fala justamente sobre isso. Aliás, o tópico 1, tá? Vem até ilustrado, vem aqui, né, trazendo antecedentes à pré-história cearense e vai destacar em algum momento, tá? Vai falar justamente dessa parte dos animais encontrados, desses fósseis, desses dinossauros, tá? Mas eu acredito que a banca vai ficar justamente com os povos indígenas. E é isso que eu quero destacar agora para vocês, até porque na matéria de questões eu coloquei falando sobre isso, beleza? Então vamos aqui destacar agora os povos indígenas, que é o nosso foco principal, beleza? Os povos indígenas, isso interessa bastante, tá? Então quando eu falo Ceará, eu não posso estudar a partir do século XVII, da ocupação, tentativas de ocupação, eu tenho que trazer primeiro essa parte aqui, tá bom? Então os povos indígenas no Ceará, tá? Vou colocar aqui no Ceará. Professor, primeira vez que eu estou estudando a história do Ceará, então vá com calma, estou indo com calma, justamente por isso, tá? Então, na época da colonização, tá? Na época da colonização, na época da colonização, você tem o quê? O que é que os europeus vão encontrar nesse território? Então a gente vai destacar aqui os tupis, tá? Os cariris, os cariris, tá? E aí, os cariris, que a gente vai trazer uma subdivisão, subdividiam, dividiam, tá? Em mais de 60, em mais de 60 tribos. Beleza? Então aí, a gente vai destacar essas tribos espalhadas, tá? Pelo Ceará, em serras, tá? Sertões, lembra que eu citei ali, mostrei, sertões, serensas, e também na parte litorânea. Podemos esquecer isso, tá bom? Ô professor, esses povos foram catequizados, sim, muito bem, lembra daquele processo de catequização? Beleza. Mas também é importante destacar a resistência desses povos, a resistência, tá? A resistência à colonização. Colonização significa o quê? lembra da aula de História do Brasil? Exploração. Então, houve resistência no Ceará a esta colonização, tá? Até, vamos destacar, nessa fase de resistência, tá? A gente vai destacar justamente numa questão que eu coloquei, você já baixou o material, né? Vamos destacar o Estremen Bé, tá? O Estremen Bé vão resistir a essa colonização, beleza? Vão resistir justamente a essa situação. Então, aqui já vou colocar, né? Interessante, tá? Destacando aqui os Tremem Bé. Os Tremem Bé vão resistir, tá? Os Tremem Bé vivem no estado, a gente pode ir hoje, né? Lembrar dos povos remanescentes, tá? A gente destaca justamente hoje o Tremem Bé que vive no estado do Ceará, os municípios de Itarema, Aracaú e Itapipoca. Então, há remanescentes desses povos símbolo dessa resistência, tá? Em relação aos Tremem Bé, tá bom? Então, aí você tem no período colonial, né? Alguns documentos, alguns documentos que vão citar justamente os relatos de missionários, de viajantes, cronistas, tá? Os Tremem Bés ou Taramambés. A gente vai encontrar aí alguns documentos trazendo essa situação. Então, nos séculos XVI, veja que aqui eu trouxe já um panorama da pré-história, ou seja, o Ceará a vestígios, né? Doze mil anos antes de Cristo. Quando você fala na ocupação do Brasil, vai lembrar do Estreito de Bé, a chegada do homem, tá? Que, segundo Nery Guidon, chegou até quarenta e oito mil anos antes de Cristo. E, claro, a partir de agora vamos fazer já essa ponte, né? Com o processo de colonização. os Tremem Bés pelos documentos, tá? Entre os séculos XVI e XVIII vão ocupar uma área, tá? Vão ocupar uma área do Pará, do Pará até o Ceará. Do Pará até o Ceará. Se ligar que algumas questões sobre a história do Ceará trazem o quê? Uma confusão ou eles trocam informações entre os Cariris e vão destacar nos sertões do Ceará e os Tremem Bé que vão ocupar a parte litorânea, pessoal, a parte litorânea, tá? O litoral do Ceará. Então, se você já pegou o material, tentou responder a questão que fala dos povos que habitavam o Ceará, aí se ligar que é comum a galera confundir ou colocar como casca de banana, tá? Os Cariris e os Tremem Bés, tá? Caso aí destacando os Tremem Bé que ocupavam a extensa área litorânea do atual Pará até o Ceará. Beleza? Temos também agora que destacar uma fonte que eu trouxe essas informações, tá? Alguns livros que eu fiz a leitura, assim como teses, dissertações, aí destacar uma fonte da época, tá? Destacando aí, né? Algumas obras que tratam desse período, tá? Relatos de viajantes, destacando também, né? Até mesmo essas crônicas, beleza? Que a gente vai justamente falar sobre isso. Então, galera, antes de iniciar de fato, né? Esse mergulho na história do Ceará colonial, eu quis fazer essa introdução, destacando essa etapa que antecedam as chegadas europeus, que chamamos de pré-história, e os povos indígenas que ocupavam esse território do atual estado do Ceará. Beleza? Então, aí, olha, as fontes históricas, tá? As fontes que eu utilizei para trazer para vocês, tá? Nessa aula, que tem como objetivo, né? Entender o processo de colonização, ocupação do território cearense, vamos analisar, né? As tentativas de outros povos, como franceses, holandeses, em dominar o território, porque assim como aconteceu em outros territórios, também no Ceará você vai ter esses conflitos, tá? Esses impasses estrangeiros. Então, vamos relatar justamente esses choques entre franceses, holandeses e portugueses. E assim a gente vai tentar construir, tá? A história do Estado do Ceará, analisando os conflitos, as resistências, as disputas de poder, não só no período colonial, entre famílias poderosas, mas também no período republicano, tá? Naquela fase das oligarquias, beleza? Então, vamos lá, né? Em relação à historiografia, o que é a historiografia, professor? A história escrita, tá? História, história, grafia escrita. Então, como aquela história foi escrita, foi narrada, foi contada. E a história do Ceará, a historiografia do Ceará, ela é bastante rica por aquilo que eu pesquisei durante aí dez dias, tá? Analisando aí a história do Ceará. Então, o que a gente percebeu foi justamente essa perspectiva, tá? de encontrar muitas obras. O próprio site do governo, tá? Estadual, traz muitas informações em relação à história do Ceará, mas muitos livros, muitos livros, teses, dissertações contando aí a história do Ceará. Então, aqui a gente vai utilizar os livros, as teses, tá? As dissertações, os trabalhos acadêmicos, tá? Enfocando aí pontos importantes. Além disso, tá? A gente vai trabalhar aqui nessa parte de fontes, essas fontes que podem ser primárias. Por exemplo, eu usei uma pinha no início da aula. então, é uma fonte aí, né, primária, que vai ser analisada, trabalhada, e as fontes secundárias. Por exemplo, os livros que eu fiz aí algumas leituras, tá? Então, aí você tem um quadro geral, tá? Dessas fontes, fontes primárias, secundárias, e a partir dessa análise de fontes, pessoal, a gente vai agora fazer a divisão, a chamada periodização da história do Ceará. Essa divisão que tem um caráter didático para facilitar a nossa compreensão, beleza? Então, aí, com base nessas leituras de livros, destacando também séries, tá? A gente encontra aqui no YouTube, aqui não, né? Aqui é a nossa plataforma, mas no YouTube você vai encontrar muitos vídeos trazendo, narrando a história do Ceará, tá? Então, essa divisão que a gente vai seguir, tá? Deixa eu pegar aqui, cadê, 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 pessoal? Cadê a divisão? Deixa eu pegar aqui, né? Um momento, um momento. Ah, professor, o seu material está diferente do meu. Galera, calma. Esse material eu ampliei, aí vou passar para vocês, tá? Então, está aqui a periodização do Ceará, tá? Vamos trabalhar o Ceará colonial, e aí vamos seguir a datação, né? Do Brasil, 1500 a 1822, tá? O Ceará imperial de 1822, 1889, e o Ceará republicano a partir de 1889, tá? Então, essa será a nossa divisão sobre a história do Ceará. Assim, em relação à fonte, também destacar, né? Capistrano de Abreu, né? A gente não pode deixar de falar de Capistrano de Abreu, muito importante para a compreensão dinâmica também da história do Ceará. E é bem provável que caia até uma questão, né? Falando sobre ele, porque ele que diz sobre a ocupação do Ceará, né? que ocorre aí pelo norte, que ocorre também pelo sertão, a ocupação do Ceará. Beleza? Antes de trazer alguns fatos da história do Ceará, eu acho interessante, e eu também sou apaixonado pela etimologia. O que é etimologia? É a origem das palavras, a origem dos nomes. E aí, conforme aqui a nossa fonte oficial, nossa fonte utilizada, tá? Nossa fonte é o site do governo, tá? Governo estadual. Então, lá tem um resumão da história do Ceará e vai trazer aí também sobre a questão da origem. Também destacar aqui, galera, que eu usei um artigo do jornal O Povo, tá? Jornal aqui O Povo, tá? Que a gente utilizou justamente como referência para trazer para vocês aqui, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui, né? Na verdade, diário, a gente também utilizou o diário do Nordeste, enfim, a gente está com a gama aí de fontes para tratar aí dessa origem do nome do Ceará, beleza? Então, aí na tela, rapidinho, só para acrescentar, professor, será que pode cair uma questão dessa? Pode sim, porque aí é a origem, tá? Do nome do Ceará e trazendo elementos históricos, tá? Em relação ao processo de colonização, então é importante trazer essa perspectiva, beleza? Destacar também, pessoal, que tem o G1, o G1 também trouxe uma matéria, tá? Você sabe qual é a origem da palavra Ceará? E a gente também vai utilizar como fonte para trabalhar com vocês, beleza? Então, aqui a gente vai trazer algumas versões, tá? Por exemplo, tá? Em relação a... Aqui tem o dicionário de Cearês de Marcos Gadelha, tá? Destacar também aqui o dicionário Cearês. Também uma outra fonte aqui, olha, dicionário Cearês, tá? Dicionário Cearês de Marcos Gadelha que vem trazer três possibilidades, três hipóteses, tá? Segundo o historiador João Brígido, Ceará, antigamente, se escrevia Ceará, Ceará, tá? Mas também encontramos alguns documentos, tá? Além do Ceará, aqui, olha, Ceará, trazendo Ceará, Ceará ou até Ceará. Então, aí você tem até chegar a esse nome atual, Ceará, foram usadas diversas grafias e sonoridades. Então, os portugueses fizeram muita confusão, tá? Alguns documentos a gente vai encontrar Ceará, outro Ceará, um acento aqui, Ceará, outro Ceará, outro Ceará, Ceará até chegar a Ceará, tá bom? Aí os colonos chegaram até dizer, tá? A ponta de Caba da Siha, Ceará. Então, a gente também encontra aqui essa possibilidade. E os holandeses, os holandeses que também ocuparam essa área, tá? Queriam conquistar a região do Siha e falam o rio Ceará ou na capitania Van Ceijera. Aqui não sei falar holandês, então aqui só estou, né, trazendo que os holandeses também tiveram essa contribuição, tá, na história da etimologia à palavra, né, o termo Ceará, o nome Ceará. Na grafia atual, né, vem da cuptela da palavra Tupi, Siri, Ará, que vem de Siri, andar para trás, e Ará, branco. Aqui é uma hipótese, galera, aqui é a primeira hipótese sobre a origem do nome Ceará. Na segunda, o escritor José Delencar, né, conhecedor da língua Tupi, afirma que Ceará se deriva de Ceará, que significa onde canta a jandaia. Então, aqui destacar José Delencar, nessa segunda possibilidade sobre a origem do nome Ceará, né, onde canta a jandaia, né, Ceará vem de Sirá. Então, é uma perspectiva aí, né, de José Delencar, tá, não sei se aqui tem espaço, tem, né, no final eu já coloco, mas deixa só trazer essa perspectiva bacana, né, pra gente encerrar essa parte, estudos econômicos, menciona a província do Ceará, então veja, né, o José Delencar, o escritor, nessa segunda possibilidade, vem dizer, tá, que a expressão será, vem de Ceará. Então, aqui, olha, José Delencar, que ele vem colocar a expressão Ceará, tá, e aí vem essa, essa perspectiva, tá, segundo ele, onde canta a jandaia. Já na terceira possibilidade, o grande capistrão de Abreco, eu citei agora há pouco pra vocês, tá, afirma que o Ceará se originou da aglutinação das palavras indígenas de zu, d'água, tá, e Erá, que é verde, né, sua pronúncia em português seria, seria, tá, Ceará, e o seu significado, água ou rio verde. Já na quarta possibilidade, pessoal, etimologia de Mendes, o etimologista Mendes, Júnior, tá, defende uma ideia diferente, que Ceará, refere-se à seca periódica, e à molesta ou febre causada pelo calor. E uma quinta possibilidade, do escritor cearense Antônio Bezerra, que a palavra Ceará odinou-se do nome deserto africano do Saara. Veja só quantas possibilidades em relação ao nome Ceará, tá, então aí eu trouxe pra vocês essa perspectiva, esse debate que é interessante, né, essas curiosidades, que de repente pode se inserir ali uma questão e você já está ligado, tá bom? Então aí, olha, estudos econômicos, o mapa de Herbie, né, vendia aos ingleses informações, tá, para registrar o nome da capitania, aí vem, né, Cijara, Ceará, mas veja que há as variantes, né, no caso você vai ter essas variações, mas que sempre fica ali, Ceará, tá, Ceará, ou aqui, ó, o Ceará, de toda forma, o nome Ceará é antigo, né, já se encontra numa carta do padre Luiz Figueira, no dia, do dia 26 de março, de 1608, tá, então aí você tem, ô professor, e o governo, no site aí do governo, tem alguma alusão sobre isso, ao Ceará? Tem, né, lá no site oficial, diz, né, que o Ceará, esse Ceará que o governo utiliza, está aqui, né, com acento, Ceará, tá, e aí vem trazer justamente algumas informações gerais sobre a ocupação do Estado do Ceará, que no site do governo, pessoal, coloca a criação do Ceará de 1603, e a toponímia, o nome, tá, vem do antigo nome da capitania Ceará Grande, e há várias versões para o origem do nome, canto da jandaia, papagaio pequeno, caranguejo branco e água verde, ou seja, o site oficial traz as diversas versões, para você não ficar preocupado em memorizar uma, tá bom? Então você tem o escritor Antônio Bezerra, tá, que levantou a hipótese, essa que vai mais longe, tá, da ruptela, ou seja, alteração do nome, fazendo referência ao Saara, mas aí o site oficial diz que há diversas versões, tá, e aí cita o de José Delencar, né, o canto aí da jandaia, papagaio pequeno, e por aí vai, beleza? E galera, Teodoro Sampaio acreditava que o Ceará significava simplesmente caixa de papagaios, e o site traz justamente papagaio pequeno, e na Paraíba você tem o significado Ceará, significa aí, charque em algumas áreas, beleza? Então aqui, essa etimologia, para você entender aqui a origem do nome, e aí você tem, né, no site oficial do governo, essa parte aqui, beleza? O Ceará Grande, a origem, né, o antigo nome da capitania Ceará Grande, e há diversas versões, canto da jandaia, José Delencar, papagaio pequeno, caranguejo branco, e água verde. Preciso memorizar, professor? Tá aqui, né, o grande José Delencar. Não, galera, é só para você endossar, porque aí eu gosto de trabalhar história com etimologia, aprendida a origem, você fala sobre o Ceará, não sabe a origem, né, dificulta. Agora vamos trazer os eventos e fazer essa aproximação da história do Brasil com a história do Ceará. Contexto amplo, né? A ocupação, formação do território do Ceará, esse é o nosso objetivo, entender, tá? A colonização, a ocupação do território cearense, analisar as frustradas tentativas, e aqui a gente vai localizar vocês, na expansão marítima, o pioneirismo português, tá? Aqui destacar o pioneirismo português, apesar que na história do Ceará a gente vai colocar também o contraponto, né, de Vicente Pison, tá? Então você vai ter a necessidade, no caso Portugal, né, tem essa necessidade de encontrar a nova rota para chegar ao Oriente, porque lá você tem as especiarias que têm um valor de mercado muito forte no contexto do século XVI. A prática econômica desenvolvida por esses países chamamos de mercantilismo, tá? E aqui quando eu falo mercantilismo é lembrar do exclusivismo, exclusivismo, do colonialismo, colonialismo, do metalismo, do metalismo, e o objetivo era, aqui já entra o sentido da colonização, o país explorador, que tem a sede, a metrópole, tá? A sede aí do império e a região a ser explorada, a colônia. Então, o foco era encontrar riquezas, minerais, vegetais, e até a exploração de seres humanos. Aí, aí entra, tá? A questão da escravidão, do tráfico negreiro. Mas o território, professor, que hoje chamamos Ceará, tinha atrativos para isso? Galera, a gente coloca aqui o Ceará, a gente coloca aqui o Ceará, tá? como um lugar de atraso. Por isso, você vai entender a demora em ocupar esse território que chamamos Ceará. Praticamente, vai ocorrer ali no século XVII e a consolidação do século XVIII com a pecuária. Então, o lugar de atraso. Então, o local era tido como lugar de atraso que hoje chamamos Ceará. Porque o sentido da colonização encontra uma riqueza. A principal riqueza que, olha, que os portugueses queriam encontrar no Brasil, mas que demorou, o ouro. Mas se não tem um ouro de imediato, vamos explorar o quê? O pau-Brasil. Tá? Em seguida, vamos explorar as chamadas drogas do sertão. O que é que esse território que hoje chamamos Ceará tinha oferecido nesse momento? Nada. Daí também o desinteresse, o relativo abandono de Portugal. mas não só no território que hoje chamamos Ceará, mas também em outras áreas. E aí eu quero destacar aqui obras que me ajudaram a compreender essa ocupação do território que hoje chamamos Ceará. Uma nova história do Ceará, de Simone de Souza, uma obra de 2007, e capítulos de história colonial de Capistrano de Abreu, um livro de 1988. 1878, tá? Então, o que você tem justamente é essa perspectiva. Ah, professor, mas Portugal tinha interesse só de ocupar esse território, que hoje chamamos Ceará? Não, galera, não. Porque Portugal, aí vamos lembrar, aqui é a versão, a chegada, versão oficial, a chegada dos portugueses, e aqui vamos colocar, olha, Pedrinho, né? Pedro Álvares Cabral, tá? Chega em 1500, e aí tem a oficialização daquela divisão feita pelo tratado de Tordesilhas, beleza? De 1500, na história do Brasil, estudamos que de 1500 a 1530, você tem esse relativo abandono. E esse abandono, tá? vai ser colocado de lado com a chegada de Martim Afonso de Sousa, 1531. E por que decide, nesse momento, criar uma estrutura para explorar o Brasil? Porque aí você tem a queda no lucro lá das especiarias, a Espanha acha ouro, isso também vai despertar interesse de Portugal em ocupar essas terras, chamamos hoje de Brasil, e, claro, ameaças estrangeiras. Então, aqui você tem a visão geral, a visão da história do Brasil. Em relação ao Ceará, esse período de abandono vai perpassar 1530. A gente pode colocar aí até o século XVII, com as tentativas frustradas de ocupar aquele território do Abinar. Agora, lembrando, há pessoas que moram ali, há povos que habitam o atual estado do Ceará nesse momento. Nesse momento que estamos falando do século XVI. Para não entender, não, olha, não existe nenhuma civilização. Existem civilizações daquele conceito mais amplo, tá? Se tem um povo, se tem uma cultura, tem uma organização social a mais simples possível, eu posso chamar de civilização. É uma perspectiva historiográfica. Então, em relação ao Brasil, esse relativo abandono vai até a chegada de Martim Afonso de Sousa, que traz aquela ideia de investir em quê? Na produção açucareira. Beleza. Mas o Ceará tem clima, o Ceará tem solo, tem um ambiente propício para isso, para produzir cana, produzir açúcar? Não. Então, o solo, o clima, não favorecem o cultivo da cana de açúcar. E é a alternativa encontrada por Martim Afonso de Sousa para iniciar essa colonização. E aí você entende por quê por um bom tempo o Ceará vai ser desprezado. Porque por um bom tempo o Ceará vai ser classificado como lugar de atraso, por não ter uma riqueza a ser explorada de imediato. Isso é muito importante para entender essa dinâmica, esse processo da ocupação do Estado do Ceará quando você faz essa ligação, esse link aí com a história do Brasil. Pessoal, deu para entender por que chamamos nesse período colonial, nesse momento aqui, o Ceará como lugar de atraso? Porque não há uma riqueza imediata para os portugueses explorarem. Diferente de Pernambuco, vai ter a exploração da cana de açúcar. E, claro, há situações que vamos encontrar aqui que também vão colaborar. A gente também tem que colocar a própria resistência dos povos que habitavam o território do Ceará no século XVI. vão resistir também à colonização. Não é só pela falta de riqueza, não. Mas também há uma resistência local em relação a isso. Tá bom? Então, o grande objetivo nessa missão 1 é compreender a ocupação do território cearense diante da colonização da América portuguesa. E aqui eu trouxe justamente esse cenário geral da colonização. Beleza? Professor, tá errado. Esse próximo slide, esse slide que o senhor colocou agora, tá errado, professor. A gente não vai viajar agora não, professor. A prova é depois, professor. Galera, a gente vai trazer agora uma outra perspectiva da ocupação ou início, tá, dessa colonização do estado do Ceará. Ou o território que hoje chamamos, tá, Ceará, que possivelmente teve também, antes mesmo de Cabral, uma visita. que na história oficial tem lá, né, Cabral, 1500, né, a carta ali escrita por Pedro Vaz de Caminha. Mas na história do Ceará tem um bairro, olha só, tem um bairro chamado, lá em Fortaleza, foi lá no Google, Vicente Pison, Fortaleza, Vicente Pison, mapa, tudo aparece, né, alternativas. Vicente Pison, navio, Vicente Pison, regional. Quem foi Vicente Pison? E Vicente Pison, Fortaleza. Então, já dá para perceber que, que tem um bairro em Fortaleza chamado Vicente Pison. Mas agora vamos, vamos fazer essa pergunta no Google. Quem foi Vicente Pison? Navegador espanhol que teria chegado ao Brasil antes mesmo de Pedrinho, antes mesmo de Cabral. Isso. Então, professor, qual foi a fonte que você utilizou? Mais uma vez, a fonte oficial do governo do Estado. Tá? Que aí é uma perspectiva até coerente, né, a banca não vai colocar algo que o próprio governo propaga como, né, uma verdade. Então, a história oficial, né, do descobrimento, que, na verdade, essa é aquela versão oficial, mas usamos a expressão no lugar de descobrimento, invasão, ocupação, tá? Porque, antes da chegada dos europeus, já existiam povos que habitavam nesse território. Então, a história oficial que o descobrimento conta é que Pedro Álvares Cabral, né, desembarcou no sul da Bahia 22 de abril, de 1500, um local batizado de Monte Pascoal. Essa é a versão oficial, né, aquela versão que encontramos nos livros didáticos, porém, há relatos documentados que, cerca de três meses, três meses antes, janeiro de 1500, o espanhol Vicente Yannes Pison já teria aportado na ponta do Mucuripe, em Fortaleza, tá? Nomeado, ou nomeando o tal local de Cabo de Santa Maria de La Consolación. Mais uma vez aqui, pessoal, por favor, perdão aí o nosso espanhol, tá bom? Em um recente livro publicado, eu tive a curiosidade, esse local hoje é chamado de quê? Então, a gente foi lá, né, a gente foi lá procurar essa informação e a gente encontrou, tá? no livro aqui de história e depois eu vou também trazer pra vocês essa perspectiva, tem uma questão que a gente vai responder no final, né, galera, sobre isso, tem uma questão que a gente vai responder de Vicente Pison pra você ficar mais abastecido, mas aí, né, conforme a leitura do livro, deixa eu só citar o livro, né, que a gente tem que ser justo, tem que trabalhar aí, né, divulgando também essas obras, o livro é a história do Ceará, que está na sétima edição do professor Ayrton de Farias, um livro bem robusto, tá, que tem 624 páginas, assim que chegar aqui, né, assim que chegar em casa, eu vou também trazer essa leitura pra vocês, que é importante, o resumão, né, porque aí você, deixa comigo que eu faço essa leitura pra você e o resumão pra você, beleza? então você tem nesse livro história do Ceará, que está na sétima edição, ele traz lá, tá, o espanhol Vicente Pison, experiente navegador e companheiro de Cristóvão Colombo, então, olha só, ele foi companheiro de Cristóvão Colombo, então, tinha experiência, o homem tinha experiência, tá, é, companheiro de Colombo na viagem de descobrimento da América, 1492, teria, teria, tá, em fins de janeiro, no caso, 26 de janeiro, aproximadamente, mais ou menos isso, tá, o início de fevereiro, alguns livros colocam, atingindo o Ceará num cabo, qual chamou de Santa Maria de Consolación, que seria hoje Ponta Grossa, então, aqui, galera, Ponta Grossa, atual, Ponta Grossa, Ponta Grossa, que fica onde, professor, Ponta Grossa? Município de Icapuí, Icapuí, tá, município de Icapuí, beleza? Então, aqui, informação, ó, professor, queria ver onde fica Icapuí, quer ver? Aqui, a gente trabalha, né, com informações, eu disse a vocês, é importante se ligar aí na parte também de geografia, então, olha só, o mapinha aí, trazendo Icapuí, tá vendo lá? Aqui, olha, Icapuí, aqui, certo, pessoal? Aracati, né, Fortim, aí você vem no amarelinho aqui, olha, você tem justamente esse litoral de Aracati, litoral de Aracati Icapuí, de boa, pessoal? E aí, eu disse a vocês, era importante fazer esse exercício, tá, para que a gente pudesse justamente trabalhar com a parte da história e também a parte de geografia, tá, porque aqui essa dinâmica é importante para você ficar bem abastecido de informações, beleza? Então, Vicente Pison, possivelmente, chegou ao Ceará, antes de Cabralzinho aí aportar, no Brasil, a gente tem Vicente Pison, tá, então, é importante se ligar nessa perspectiva que os próprios cearenses sempre mencionam, é, em diversos livros, artigos, eu encontrei justamente essa perspectiva, achei interessante, né, quando você trabalha na história de Pernambuco, você fala lá de Cabral, mas não cita, geralmente cita Vicente Pison naquela perspectiva, né, que possivelmente cabe citar gostinho, mas aqui a perspectiva é mais intensa, mais ligada aí a essa história do Ceará. Então, olha, navegador e explorador ganhou a importância na capital cearense e acabou emprestando nome para um dos bairros mais interessantes de Fortaleza, conforme o site do governo, que é o bairro Vicente Pison, entendeu agora por que eu coloquei aqui? Galera, eu estou me esforçando para você entender da melhor forma a história do Ceará. E aqui algumas imagens do bairro Vicente Pison em Fortaleza, beleza? Então, uma rápida biografia de Vicente Pison, está na ICI 1462, na cidade portuária de Palos de la Fronteira, na costa atlântica da Andaluzia, era de longe o mais jovem dentro dos seus irmãos e aí destacando, provavelmente, recebeu o sobrenome Pison de um certo Yannes Rodrigo, Yannes de Rodrigo Yannes, funcionário da Administração Municipal Espanhola, que seria seu padrinho e, desde muito pequeno, vai se interessar pela navegação. E aí, casou-se duas vezes, aqui a vida íntima dele, com Tereza Rodrigues, que ele deu duas filhas, Ana Rodrigues e Juana González, a segunda, ao voltar à sua viagem na Península Yal e o Catã, em 1509, com Ana Núñez de Trojillo. Então, aí você tem a biografia dele. E aqui, galera, eu peguei em um outro livro, que eu fiquei curioso, eu quero trazer aqui, só foi no Ceará, porque a gente tem relatos que ele viveu também a Pernambuco. Daí, galera, aqui o mapa, deixa eu ampliar para vocês, o mapa de Vicente Pison, o mapa representa a rota de Pison, segundo três interpretações, ou seja, tem três interpretações. Uma que diz que ele chegou no Ceará, outra que ele chegou até o Cabo, vamos lá? A primeira indica que só chegaram ao Cabo Orange, essa tese foi defendida pelo historiador Luso Duarte Leite, 1926. A segunda estabelecida por Justo Guedes marca a sua chegada ao Ceará e é mais provável, veja, que Justo Guedes, aqui você tem a mais provável chegar ao Ceará, a terceira conduz até o Cabo de Santo Agostinho e baseia-se nas afirmativas feitas pelo próprio Pison em 1515. Então, aí você tem essas interpretações sobre a chegada de Vicente Pison ao Ceará, mas também tem essa perspectiva da chegada dele a Pernambuco. A banca não vai entrar em polêmica, galera, a banca não vai entrar em polêmica, tá bom? Então, assim, agora a gente vai com mais tranquilidade inserindo os eventos, já que entendemos os povos que habitavam o Ceará antes da chegada dos europeus e aí ou a chegada de Cabral ou a chegada de Vicente Pison, a banca pode colocar isso como alternativas, tá, das narrativas sobre a colonização do Ceará, mas quem efetivou essa colonização pelo acordo do Tratado de Tordesilhas foi Cabral, né, em 1500, e a gente vai agora trabalhar esse Ceará colonial, beleza? Aí você diz, professor, por que a gente está trabalhando aí, né, de maneira, assim, tão, eu posso, eu posso definir para você, tá? Eu acho que você está dizendo, por que o senhor está mastigando essa parte do início da história do Ceará? A gente está fazendo isso porque, de repente, pode ser a primeira vez que você está estudando a história do Ceará, tá? Então, é meu compromisso ter toda a paciência do mundo para trazer para você, né, através dessa leitura ampla que eu fiz, essa pesquisa ampla que eu fiz, para você ficar de maneira aí, né, tranquila e segura para acertar todas as questões na prova que você vai encontrar. Inclusive, a aula está sendo até mais longa com esse propósito. Aí você dá aquela pausa, volta depois, beleza? Então, galera, em relação à história do Ceará, a colonização do atual território, esse é o nosso objetivo, nessa missão 1. E aí, vamos vincular a história do Brasil, porque aí você tem a decisão do rei de Portugal, Dom João III, em dividir o Brasil em capitanias hereditárias, 1535, português, Antônio, aí quem fez, quem teve essa missão aqui, olha, eu já disse, Martim Afonso de Sousa, tá? Que vai propor justamente aquela divisão em lotes. Mas por que o Ceará não vai ser bem sucedido como o Pernambuco e São Vicente? Porque o Ceará é o quê? Aquele lugar de atraso, que não tem riquezas imediatas, tá? Para os portugueses explorarem. Então, 1535, o português Antônio Cardoso de Barros administra a capitaneia do Ceará, como era chamada da região, né? Que corresponde hoje as capitanias, no caso, né? Região que correspondia naquele momento, tá? Correspondente às capitanias do Rio Grande, Ceará e Maranhão, que você tem essa nomenclatura, tá? E aqui, galera, se ligar que essa é a tradicional divisão que eu usei em muitas aulas, só que eu esqueci que teve uma atualização em 2014, um trabalho muito bacana, tá? Mais uma vez, citar o trabalho, deixa eu pegar aqui, né? O autor, porque é importante sempre dar nomes a esses pesquisadores, tá? Um artigo chamado Reconstruindo o Mapa das Capitinas Hereditárias de Jorge Pimentel Sintra. Ele fez um artigo maravilhoso e, neste artigo, ele analisa o mapa clássico, que é esse daqui, então, aqui é o mapa clássico, mapa clássico, tá? Mas como a gente vai estudar essa parte daqui, a história do Ceará, então, é interessante trazer o mapa atualizado aqui, né? Fontes da época, olha, Capitania do Pará, Capitania do Maranhão, Capitania do Ceará, tá vendo aqui a expressão? Ceara, que depois variou para Ceará. Lembra por que eu dei aquele espaço para entender a etiologia? Porque agora você já sabe isso, já falei, tá? Então, aqui você tem a proximidade da Capitania do Ceará, tá? E aí, cadê? Cadê? Cadê o mapa? Aqui, essa divisão atualizada, pessoal, essa divisão atualizada para vocês, deixa eu ampliar para você e prestar atenção, porque aí você tem o professor Jorge Pimentel Sintra, tá? Que elaborou um artigo bacana, que ele veio fazer uma atualização do mapa clássico das Capitanias Hereditárias na América Portuguesa, tá? Então, ele justamente vai analisar o mapa clássico das Capitanias da América Portuguesa quando foram aí criadas na primeira metade do século XVI, tá? 1534, tá? A 1536, você vai ter essa divisão aqui, né? O mapa da época e aí você vai ter essa atualização. Muito bacana esse trabalho do professor, tá? Segundo ele, que vai utilizar como fontes primárias, tá? As cartas de doação e forais, porque quando eu falo Capitanias Hereditárias, vou ter que lembrar desses documentos, tá? As cartas de doação, repassa aí para o capitão, tá? E foral, os direitos e deveres, por exemplo, que o capitão encontrar no território, na capitania, tipo Pernambuco, que prosperou, uma parte vai ter que passar para a coroa. Então, as principais alterações, galera, propostas, galera, você vai ter aqui, olha, fazendo referência às linhas de divisa nas capitães do norte, aqui, olha, linhas de divisa. Então, a gente encontra ela o que na, aqui, olha, veja só, ela na horizontal aqui, a divisão do Maranhão, não é isso? Maranhão, Ceará. Nessa nova atualização, ele colocou aqui, olha, na vertical, Maranhão 1, Maranhão 2, Piauí, Ceará, galera, olha só que bacana. Seria importante, né, se a FGV valorizasse ainda mais o trabalho do professor. Estou aqui valorizando. Tem alterações em relação às capitães do norte, que devem ocorrer segundo meridianos e não segundo paralelos. então ele vai alterar de paralelos para meridianos. Além disso, ele vai fazer também alterações nas capitães do sul, mas vamos focar aqui. Então, essa é a imagem atualizada sobre a história do Ceará, hoje, Ceará. Beleza? Então, vamos focar, quando falar em capitania de Ceará, essa é a nova divisão, a divisão atualizada. e essa divisão aqui é a tradicional. Então, ele atualizou. Ele, olha, em vez, aqui, olha, na horizontal, ele vai colocar agora essa divisão na vertical. Beleza? E aí, destacando, o primeiro donatário, Antônio Cardoso de Barros. Mas esse capitão, ele não ocupou essas terras que hoje correspondem ao Ceará, professor? Não. E aí, destacar, poucas perspectivas de lucros. Lembra que eu disse Ceará como lugar de atraso? Então, aí você tem justamente as dificuldades na colonização e a resistência local, além das ameaças estrangeiras. Porque o rei da França disse, eu não vou aceitar esse tratado de Tordesilhas. Aqui está, galera, no imaginário do tratado de Tordesilhas. Dividindo as terras entre portugueses e espanhóis. Então, o rei francês diz, se vocês tiveram o tratado de Adonheva, então, eu aceito. Se não, olha, eu não obedeço esse tratado. E aqui, o esquema de Capitanias do Norte, o desenho desse professor, deixa eu colocar o nome dele aí, tem que valorizar. um trabalho maravilhoso desse professor, o professor Jorge Pimentel Sintra. Jorge Pimentel Sintra. A banca pode usar a divisão tradicional? Pode, mas seria interessante trabalhar já com essa divisão atualizada. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, aqui você tem a Capitania do Ceará. Beleza? E destacando, Donatário, os léguas, limites das capitanias vizinhas. Vamos focar aqui, né? Antônio Cardoso, primeiro capitão. A banca pode colocar qual foi o primeiro capitão do Donatário? Antônio Cardoso de Barros. Veio ocupar? Veio dominar? Não, não veio, tá? Até porque, de fato, isso aconteceu também em outras áreas. Desprezo do próprio capitão. O cara que recebeu as terras não estou interessado, não. Então, aí você tem limite a oeste, o rio da cruz, tá? E local atual interpretação, camo 5. Então, aí você tem o limite aqui, né? O rio, que, o rio da cruz, tá? Ele usa aqui o rio da cruz como limite entre a capitania e outra. Beleza? Aqui você tem também o destaque, léguas de cada capitania, né? Carta de doação. Aí você tem a doação repasse para o capitão. Tá? E aí você tem justamente Antônio Cardoso de Barros, que vai receber aqui o Ceará. Você tem aqui, olha, léguas, 40 léguas, tá? De terras. Beleza? Então, você tem a ocupação do Ceará. Disputas territoriais, tensões entre grupos locais e portugueses. agora, galera, com esse background, com esse contexto que eu trouxe, com muita paciência para vocês, mastigando, de fato, eu acredito e eu desejo, tá? Que, de fato, você fique mais seguro para a gente continuar nesta caminhada. Uma aula que passou uma hora, mas eu fiz de forma proposital, indo com calma. E a gente vai ter muitas oportunidades para responder questões em simulados, aulões, Rota 10-11, Comanda Madrugada, mas eu quero que você, de fato, saia depois de assistir todas essas aulas como se fosse um curso de história do Ceará, mas um curso, não para concurso, mas um curso de graduação, praticamente, dentro das fontes que eu estou citando, dentro das atualizações. E daqui a pouquinho tem mais, daqui a pouquinho eu volto com a história, a história do Ceará. Vamos continuar mergulhando no chamado Ceará Colonial para você ficar com muita confiança e chegar na prova e gabaritar, porque a cada missão você, você, fica mais perto da aprovação. do Ceará Colonial Obrigado.